E aí eu tô melhor um dois três testando Ah então comprei uma e aí 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 eu virei danada do cabrito viado eu virei danada do cabrito viado eu não tô falando mais nada louco ah não parei me cobrou agora eu vou embora eu tava na praga me pedou eu tava aqui eu não consigo agora tudo que bate agora ele tem uma batida uma mal agora eu tenho a batida sai de fora de mim não não você não bateu coisa aí você bateu coisa aqui ó